O projeto aprovado pelos senadores cria uma nova alternativa para a produção de vacinas anti-covid no Brasil A utilização de fábricas de imunizantes animais com nível de biossegurança e capacidade já instalada para produzir vacinas humanas O objetivo é ampliar a oferta de doses e acelerar o processo de imunização dos brasileiros Neste momento de grave crise sanitária provocada pela pandemia de covid-19 Com números alarmantes de casos graves e óbitos pela doença É urgente adotarmos medidas que contribuam para ampliar o acesso da população às vacinas A indústria veterinária domina a tecnologia de produção de vacinas inativadas E é alto o suficiente na produção do insumo farmacêutico ativo O famoso IFA Os representantes dessa indústria já colocaram seus parques Fabris À disposição das autoridades sanitárias federais Para também colaborarem na produção de vacinas contra a covid-19 O Brasil produz vacina a partir do vírus inativado há mais de 20 anos E nunca tivemos um escape de vírus Portanto, com total biossegurança A Anvisa também já deu o sinal verde Verde, ou seja, já se colocou pronta Para que essa produção possa continuar sendo feita Por regulação do Ministério da Agricultura E a Anvisa faria o controle de qualidade É, senhor presidente, senador Wellington A mesma tecnologia utilizada pela Coronavac, pela Barat, BioNTech, pela Covaxin, pela Sinofarm É a mesma tecnologia Ou seja, tendo habilitada essas plantas Nós podemos ter aí uma luz no final do túnel Em relação ao enfrentamento pela pandemia Também foi aprovada pelos senadores A determinação de que os pontos de vacinação contra a covid-19 Deverão atender o público todos os dias Inclusive em fins de semana e feriados A intenção é reduzir as aglomerações E o tempo de espera nos locais A vacinação deverá ser diária Até que o município alcance as metas previstas nos planos de ação O texto final do projeto permite que o governo local Tenha certa liberdade para decidir sobre a vacinação Sem que infrija a lei Podem existir vários empecilhos Alguns deles alheios ao setor do SUS Além de dois citados pelo PL Capazes de impedir a realização da vacinação Nos dias que não são úteis Como, por exemplo, a indisponibilidade de transporte Nas localidades Ou até mesmo de profissionais de saúde Eventualmente precisam de afastamento De suas atividades laborais A ocorrência de desastres naturais Entre outros Há grande diversidade de situações Notadamente porque as cidades brasileiras São muito desiguais e heterogêneas Nós sabemos que se considerarmos Quatro finais de semana Ou seja, oito dias aplicados E mais um ou dois feriados por mês Nacional ou nos municípios Nós teremos condições de ampliar Para mais de 5 milhões De vacinas aplicadas